Olá, sou o professor André Servinskis. Quando você lê um texto, consegue identificar a ideia principal e as secundárias? No vídeo de hoje, vamos explicar e dar dicas a você de como fazer isso. Vem comigo! Qualquer texto é construído com a finalidade de transmitir uma ideia principal. São as informações que têm mais relevância. As ideias secundárias servem para completar esses dados, formando a totalidade do texto. Inicialmente, devemos reconhecer o tema ou assunto dele. Na prática, fazemos isso logo que começamos a ler o título. Por isso, é muito importante que ele seja claro e aponte para o assunto a ser tratado. Por exemplo, o título desse vídeo poderia ser o principal e o secundário. Isso porque vamos falar sobre o essencial e o complementar do texto. Achar a ideia principal não significa desprezar as secundárias. Estas podem trazer informações importantes. Isso acontece porque elas se completam e se relacionam ao longo do texto. Nesse exemplo, Batman veio sozinho, Robin está doente. Qual é a ideia principal? Batman veio sozinho. E a secundária, Robin está doente. Como esses super-heróis andam sempre juntos, rapidamente percebemos que alguma coisa aconteceu para o Batman vir sozinho. Isso está explícito na segunda oração. Vejamos o seguinte exemplo. Karina gostava muito de comer brigadeiro, mas sua mãe não. Então, ela aprendeu a fazer esse doce. Vocês conseguem perceber que a ideia principal é que Karina gostava de brigadeiro? E a secundária é que ela aprendeu a fazer porque sua mãe nem gostava e nem fazia. Geralmente, essas informações são colocadas no início do texto, mas nem sempre devemos esperar que elas sejam encontradas assim. A dica é ler com calma e paciência, inclusive relendo, se for preciso, com um olhar mais atento. Outra dica importante é prestar atenção ao que é essencial, ao que não pode ser tirado em prejuízo da compreensão do texto. A ideia principal é aquela que continua tendo valor e significado por si só, mesmo com a diminuição do parágrafo. Isso não acontece com o resto das ideias que são secundárias. Vamos responder juntos uma questão do Saere 2023? Leia o texto abaixo. Frente fria se aproxima de São Paulo após 15 dias seguidos acima de 30 graus centígrados e recorde do verão. Os últimos dias em São Paulo foram de calor intenso, nos quais os termômetros chegaram a marcar máximas acima de 30 graus centígrados. No entanto, a previsão é que as temperaturas deem uma trégua nos próximos dias, com a chegada de uma frente fria neste fim de semana. As temperaturas devem cair no sábado 12, quando o dia fica completamente nublado. A previsão para o sábado é que os termômetros registram em temperaturas entre 22 e 26 graus centígrados, enquanto no domingo, a temperatura volta a ficar entre 21 graus e 31 graus centígrados. Na segunda-feira, 14, o sol deve reaparecer entre nuvens, elevando a temperatura mínima para 23 graus centígrados. Fim do verão Apesar da situação, especialistas acreditam que o verão não vai se estender neste ano. A estação acaba no próximo dia 19, e a previsão meteorológica é de que, com o fim dela e com a chegada do mês de abril, os tempos a menos se aproximem. A informação principal deste texto é Letra A A data em que acaba o verão Letra B A duração do período do calor Letra C A frente fria que se aproxima de São Paulo Letra D A temperatura máxima marcada em São Paulo Quem respondeu letra C, acertou! Apesar de falar das temperaturas elevadas em São Paulo, O texto, desde o título, dá a informação principal de que uma frente fria chegaria à cidade em 15 dias Jabuti 2022 Sonhos é o melhor livro infantil do ano O livro infantil Sonhos, de Silvana Tavano e Daniel Kondo, venceu o prêmio Jabuti de melhor livro infantil do ano, nesta sexta-feira 25. A história, indicada para crianças a partir dos cinco anos, traz dois personagens que debatem sobre a natureza dos sonhos. Já entre as obras indicadas para adolescentes, o livro Romieta e Julio, de Ana Elisa Ribeiro, venceu a categoria juvenil. A história, reconto clássico shakespeariano, trazendo-a para o mundo atual e incorporando as tecnologias digitais à narrativa, provocando uma série de situações improváveis e engraçadas. A informação principal desse texto está no trecho, letra A O livro infantil Sonhos, de Silvana Tavano e Daniel Kondo, venceu o prêmio Jabuti de melhor livro infantil do ano, letra B Debatem sobre a natureza dos sonhos, letra C Já entre as obras indicadas para adolescente, o livro Romieta e Julio, de Ana Elisa Ribeiro, venceu, letra D Incorporando as tecnologias digitais à narrativa. Então, aprenderam a identificar a informação principal e secundária no texto? Sabem diferenciar uma e outra? E agora, é com vocês! Deixem a resposta dessa questão nos comentários do canal do Educa Recife no YouTube. E não se esqueça, curta, se inscreva e ative o sininho. Até breve! E não se esqueça, curta, se inscreva e ative o sininho.